Oi, Dona Rúbia! Olha aqui, ó, vou fazer o bolo da senhora, só que vai ser dois em um. E detalhe, banana da terra, não tem outra banana, então é inventar, né? Vamos inventar. Se der certo, a senhora vai ver, se não der... Olha aí, Dona Rúbia! Dona Rúbia do canal Clarear, fiz o seu bolo de fubá com banana! Beijo, Dona Rúbia! Obrigada!